Fala galera, estamos aqui diretamente do Míster Olimpo, o maior evento de fisiculturismo do mundo. Só para avisar vocês, Black Friday FTW. Não perca essa oportunidade de ter nosso pré-treino, de ter nossa coqueteleira também, de ter dose. Entra no site, aproveita a loucura. Nosso site está em total Black Friday. Acompanhe a Fideriza, estamos juntos, é nós. Não perca isso, não perca. Começou 2024 e você ainda não fala inglês? Por favor, né gente? Utilizando o cupom REDCAST, você tem 10% de desconto na plataforma Popcorn English Online. O link está aqui na descrição e você não vai ter inglês com verbo to be ou inglês com gramática, não. São 18 cursos totalmente interativos, onde você vai melhorar o seu inglês desde o básico até o avançado. Se você já fala inglês, a plataforma é feita para você. Se você não fala nada de inglês, a plataforma também é feita para você. Você só não muda de vida se não quiser. O link está aqui na descrição. Vejo todos vocês lá na Popcorn. Concordo. Eu fico vendo, velho. Tipo, esses vídeos estão na internet assim, né? A mulher fala, para o cara ficar com você, ele tem que ganhar quanto? E eu fico impressionado com a forma despudorada que elas dão um valor assim, ó. Pá. Porra, meu, não tem nem aquela frieza de fingir, tá ligado? Que não se importa. Que não tem um valor, né? Que não tem um valor. Ela fala assim, é como se ela falasse assim, ó, meu corpo vale 5 mil por mês. É, o pior é que... 5 mil ainda é pouco. O cara pergunta, você ganha quanto, você faz o quê? Não, eu sou estudante. 5 mil ainda é uma negra. É uma branca. É 15. Vai subindo, viu? E umas mulheres medianas, um palho querendo cobrar o preço de Ferrari, meu irmão. Eu fico olhando assim e falo, acho que... Mas sabe qual que é o problema disso? Isso, esse é o problema do índice inflachota. Inflachota? Inflachota. O que é isso? É, a inflação do valor da mulher, entendeu? A mulher, ela tá pedindo acima da tabela. E aí, tudo isso daí desregula. Aí o cara tá ganhando 5 mil por mês e a mulher fala assim, isso é pouco. É. Caramba, então tem que se esforçar mais, tem que ser mais ambicioso, não sei o quê. Então o cara vai ficar a vida inteira percorrendo... O cara vai ficar a vida inteira, vai batalhar o que for possível pra conseguir comer uma mulher, mas não vai virar gay. Pelo menos eu, né? Exato. Não sei os incel. Porque ele é o incel, né? Ou é uma coisa ou é outra, a outra não é o que o cara quer fazer. O que é isso? A gente reclama da mulher, mas a gente ainda quer a mulher. É. Entendeu? Queria que fosse um pouco mais barato. Exatamente. Mas esse negócio de o cara incel, incel não, é mig tal, né? É como? Mig tal. É uma sigla em inglês pra o cara que vive a vida só sem mulher. Men going their own way. Homem seguindo seu próprio caminho. É isso mesmo. Olha que viadagem, velho. Pô, mulher é chato, irmão. Mas a gente precisa de mulher, brother. Entendeu? E tipo assim, tem outra coisa também que eu viajo, que os caras falam como se toda mulher fosse interesseira. Eu acho que a maioria talvez, talvez seja. É. Mas minha mulher mesmo, brother. Porra, eu tô com ela há 10 anos. Ela há algum tempo me bancou. Entendeu? E tipo assim, hoje... Cara, eu tava vendo, velho. Ela fez uma lista de... A gente sempre faz essa lista de o que deseja virada do ano. Uhum. 2020, eu vi lá na lista dela, tinha lá desejo que eu ficasse famoso com comédia e que eu conseguisse morar em São Paulo. Ela botou na lista dela coisa que ela deseja. Claro que ela tá usufruindo, né? Agora que eu tô crescendo também. Agora ela tá usufruindo. Mas assim, ela tava comigo na merda, tá ligado? Aí quando vem os caras dizendo que toda mulher é interesseira, fica assim, irmão, onde é que você procura também, brother? Não, mas isso é uma coisa que... Agora falando sério, pela primeira vez no podcast, essa é uma coisa que a gente também se questiona. A gente questiona a nossa audiência. Como assim, cara? Você tem, sei lá, 30 anos de idade, você não encontrou uma mulher boa. Você não encontrou uma que de repente fez diferente, que não te chutou por nada, que não desdenhou do seu carro, que não achou ruim você falar pra ela, pô, vamos comer uma pizza em casa, ou vamos comer um dogão aqui na rua. Entendeu? Você não achou uma. Todas que você achou, quiseram saber do seu dinheiro, já foram logo perguntando se... Sei lá, o que você podia proporcionar. Todas elas, tipo, tudo tá uma merda, só quer saber de viajar final de semana pra lugar caro. Todas elas só querem saber de status e tal. E, enfim, esse é um questionamento genuíno. Porque parece que a internet como um todo se tornou um lugar onde as pessoas só conseguem olhar, tipo, pra aquele 1%, entendeu? Que é uma mulher hiper promíscua, que é uma mulher que só posta foto de bunda, que é uma mulher que só quer ficar hiper rico, entendeu? Que não quer plantar, que não quer colher com o cara lá na frente, que não quer ajudar, não quer construir. Mas a internet, ela meio que funciona em base de extremos, né? A galera não quer ver um conteúdo meio que moderado, quer ver ou a pessoa que tá muito fodida ou a pessoa que tá se dando muito bem. E, às vezes, isso vai ser o cara que tem muita grana ou é muito pobre ou a mulher que é muito vagabunda ou é muito certinha, né? Não vê quem tá ali no meio, assim, desse degradê, como você falou, digamos assim, né? Eu não sei se a gente deu sorte, porque, assim, eu conheço o Cassius há 5 anos e vejo que a mulher dele é uma mulher, porra, muito bonita. É, não, mas é sério. A minha namorada, por exemplo, 2 anos atrás, ela tava buscando cesta básica pra levar na minha casa. Não era nem pra casa dela, a gente não morava junto, era pra levar pra mim, porque eu não tinha comida em casa. Então, agora, eu vou... Feitar pra perceber. Agora eu vou trocar ela por uma mulher que me vê descendo do palco e acha que eu sou aquilo, não sei o quê, e manda mensagem. Pô, você tem que saber escolher a mulher também, né? A gente encontrou a mulher que plantou com a gente. A gente encontrou a mulher que plantou com a gente. Meu pai encontrou a mulher que plantou com ele. Meu avô pegou a mulher que plantou com ele. Meu papai colheu com ele. Os escravos tudo, ia ter essa mania. Ia pegar a mulher que planta junto. Olha, talvez seja isso. A opção é a mulher negra, pô. É isso. Olha só, agora sim, esse podcast tá inclusivo. A mulher negra é a melhor. A mulher negra é a opção. Isso, então vocês viraram feministas, então. Vocês estão dizendo pros homens no nosso podcast que eles têm que prestar mais atenção. Meu sovaco tá bem cabeludo, eu vi. Parabéns, sério. Tá deixando barba. Vai dar barba de feminista aí. Vocês tinham falado que, então, beleza. Vocês estão ficando famosos e tal. O Abner acabou de falar de que o fato dele, de repente, estar figurando aí nos palcos, na internet. Já chegou alguma menininha no final assim que, tipo, se eu não fosse artista, se eu não fosse comediante, não ia me dar bola nunca. Ah, isso acontece, acontece. Acontece, acontece. A mulher que esconderia a bolsa de mim na rua, agora tá oferecendo... Ontem me ofereceu... Não, pô, ontem a mulher me ofereceu o cu, pô. De verdade. Eu posso mostrar pra você aqui. Eu postei nos stories assim. Pessoal, estou completando o ano. Quem quiser me mandar presente, manda um print aí do ingresso de show e tal. Ela fez... Aí no final eu falei, ô, me manda o cu. Ela mandou na DM. Falou assim, ó, se vier pra Natal, eu te dou o presente. É sério. Outra chegou esses dias, falou assim... Mas eu não fico surpreso com alguém que oferece o cu em troca de ingresso. Aí Giovana fala, você mostra a bunda pra vender show. Não, você... Aí você tá me descredibilizando. Ela falou, eu tô oferecido porque eu sou bonito também, né? Tem isso. Aí ela... Teve outra que falava assim, aí já tá comendo buceta de mulher branca. Foi mesmo? Foi a primeira mensagem que ela me mandou, foi isso, pô. Cadê? Já tá, tipo assim, já chegou nessa fase? Já de cara. Meu Deus do céu. Mas é uma coisa comum? Cara, assim, eu não vou dizer o que acontece todo dia, mas assim, comigo pelo menos... Aqui pra você ver que eu não tô mentindo. É. É. Agora deixa eu te mostrar quem é a mulher. Então... Quando que essa mulher me daria a bola? Vou mostrar pra vocês também, pô. Não vou mostrar pro público porque eu não posso expor. Eu só consigo ver que ela é branca. Ruiva? É, ruiva e branca. Nunca me daria a bola na rua, pô. Nunca, nunca, nunca. Quando eu percebo que tá começando a me dar mole, eu corro, velho. Porque assim, eu não tenho problema com vício nenhum, com álcool, com droga, com coisa... Mas mulher, se eu deixar, vai ser uma merda. Então assim, velho, honestamente, eu tô 10 anos já junto com a minha mulher. Quando eu percebo que tá dando vacilo, eu corro, eu... Tá certo. Não dá, não dá. Não dá, velho, pra negociar, não. Não dá pra... Dá pra ficar do lado, assim, de uma galera cheirando pó e eu não vou ter nenhum pingo de vontade de cheirar pó. Mas não dá pra ver uma mulher gostosa do lado e o cara começar a dialogar. Não dá, eu corro logo. Você só vai até o ponto de saber que ela quer dar pra você. Só pra amaciar o ego um pouquinho. Só pra dizer assim... Ah, entendi, tchau agora. Porque senão é muito perigoso, é pior que droga, mulher. Pior que droga. É. Só pra me sentir vivo ali, tô no mercado. Só pra mostrar que eu não sou gay. É, tem isso, pô. A masculinidade tóxica, que eu sou aliado da masculinidade... Sou defensor, inclusive, da masculinidade tóxica. A masculinidade tóxica é só o mundo, velho. Bom demais, bom demais. Senão você vira fiuk. É melhor você ser masculino tóxico do que fiuk. Do que meter o cropped, né? Exato. Então assim, tem certas coisas que eu faço, assim, que é arriscado só pra manter mesmo. Aquela voz interior que fala, você é gay! É, o cara não pode ser fiel o suficiente. É, até a fidelidade tem limite. É por isso que vocês estão defendendo o Neymar, inclusive, né? Claro, o Neymar. O Neymar é o ícone da masculinidade tóxica? Se tivesse mais 10 Neymar, traindo a mulher, faltando treino, ficando bebo... Jogando o CS até tarde... Sendo um pé sem pai... Fazendo cruzeiro cheio de puta... Poxa, a gente era exager, irmão. Com certeza. O mundo era um lugar melhor, entendi. Com certeza. Com certeza. Eu sou crente, mas eu acho que jogador crente não. Não é o chamado pro crente ser jogador. Não é o chamado pro crente? Não. Mas e o Kaká? Kaká... Kaká é uma exceção, né? Kaká é uma exceção. Não foi bom jogador, sendo crente... É o melhor do mundo. Mas o que decide a Copa é o travequeiro, tipo o Ronaldo. Entendi. Faz sentido.